A Força Nacional de Segurança vai permanecer no Rio Grande do Norte por mais seis meses. A equipe tem contribuído no cumprimento das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Criada em 2004, a Força atende às necessidades emergenciais dos estados. É formada pelos melhores policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados, que passam por um rigoroso treinamento que vai dar especialização em crimes até direitos humanos.